E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal FMG Motors, eu sou o Flávio e hoje galera, mais uma vez estamos aqui com o nosso Maré, que infelizmente tá incomodando um pouco, eu peguei o carro essa semana e ele não tá estabilizando a marcha lenta, então eu paro o carro, depois que ele esquenta eu paro o carro e a lenta fica ali entre 2 mil RPM, aí ela desce, volta, enfim, ela tá ficando totalmente desregulada e eu tô indo levar ele lá na oficina pra dar uma corrigida nisso, eu testei o TPS ontem, que pela programável mesmo eu fiz os testes de aceleração que tem, né? E tá perfeito, é 100% com aceleração máxima, então já é uma coisa que se descarta que é o sensor ali do TPS. E também nós ligamos o carro ontem pra ouvir, ele parece que tá tendo algum vácuo ali na, em alguma mangueira, alguma coisa, provavelmente alguma mangueirinha deve tá rachada, mas eu não consegui identificar. Então eu vou levar ele na oficina, porque quem acompanha aí sabe que eu fiz a troca do, dos freios, né? Das pastilhas e dos discos, e agora nós vamos trocar o fluido de freio e também o servofreio do carro, também parece que tá um pouco cansado já, tem hora que ele fica um pouco duro. Então eu já vou aproveitar também que tinha que fazer isso, já vou encostar ele lá, pra resolver esses problemas aí. No demais o carro tá, se comporta bem, andando ele é perfeito, não tem defeito nenhum, é só esse incômodo mesmo da marcha lenta, né? Que ele fica oscilando, não é muito legal. Confesso que tinha dado até uma desanimada assim do carro, né? Mas é um carro antigo, né? Que não tinha um dono aí que cuidava, então, infelizmente eu tô tendo que reparar todos os erros aí do passado do carro. Mas acredito que resolvendo isso vai ficar perfeito agora, e depois nós vamos pra parte estética, né? Que eu quero dar uma polida nele, quero deixar ele no capricho mesmo. Quem acompanha aí sabe que eu troquei as rodas também, então o carro tá bem legal, né? E dar uma polida, tirar uns defeitinhos que tem de lataria, uns risquinhos e tal, não vamos dar uma corrigida em tudo isso, porque o carro vai ficar perfeito. Mas é isso aí, galera. Então peço pra você que não é inscrito, que já se inscreva no canal, deixa o like, que isso aí vai ajudar bastante aqui no crescimento, beleza? E chegando lá na oficina eu mostro pra vocês, né, o... Ah, também ontem, na hora que a gente tava com o carro ligado tentando procurar o vazamento, percebemos que o sensor ali que aciona a ventoinha, ele tá um pouco mole, assim, não tá com a aparência muito legal, então ele até... Nós mexemos, assim, até o acionamento dela não tava tão confiável, então vai ser corrigido isso também. Então foi até bom que... que ontem aconteceu esse negócio do acelerador aí, que... da aceleração, que nós descobrimos esse outro defeitinho aí, né, que posteriormente poderia dar problema. E você sabe, né, uma areia aquecendo é perigoso. Então, já vamos corrigir esse problema também. E aí chegando lá eu mostro pra vocês, vamos abrir o cofre aqui, aí eu mostro pra vocês tudo que... tudo que... aconteceu, né, e o que a gente vai fazer no carro. Beleza, galera? Então acompanha aí, e já mete o dedão no like aí pra ajudar a gente, beleza? Aqui, galera, só pra vocês entenderem, o carro tá parado, acabei de chegar aqui na oficina, a marcha lenta como que fica. E ele não abaixa, ele fica aí, aí ele fica uns 30, 35 segundos, ele desce um pouco, e depois ele sobe de novo, aí entre 2 mil... entre 1.500 e 2 mil, fica nessa... nessa rotação aí. Então é impossível você parar num semáforo, por exemplo, e o carro ficar nessa rotação, né? Então nós vamos trazer aqui e deixar pra... pra ver o que acontece aqui, pra resolver esse problema. Bom, galera, chegamos aqui então, estamos aqui com o Evandro. E aí, bom dia. Ele que fez toda... todo o carro aqui praticamente, na oficina Xalão aí, Junqueirópolis. Então aqui, o problema da marcha lenta, provavelmente é esse sensor aqui, né? Que você falou? Isso. Então o sensorzinho ali, que tá tendo vazamento, e a ventoinha, como eu tinha falado, é num conector, não vai dar pra ver aqui, mas ele é lá embaixo, que vem desse fio aqui, né? Isso, é no próprio conector da ventoinha, que ele amoleceu, deve ter quebrado alguma solda, e tá dando um mau contato, ele não tá ligando a ventoinha. Sim, então nós vamos fazer ele direto agora, né? Pra não ter esse perigo. Então vai ficar ligado direto ali, eliminar esse conector aí. E no demais, é isso aí. Né? O carro vai ficar aqui, nós vamos instalar a partida fria também, porque tá meio frio hoje, pra ligar demorou um pouquinho. Então aí, finalizando isso aí, provavelmente não vai ter mais dor de cabeça, aí é só curtir. E mais pra frente, é só jogar uma turbina maior, né? Isso aí. Mas é isso aí, galera. Então, vamos deixar o carro aqui, e semana que vem, provavelmente a gente pega, e vamos levar ele pra funilaria, fazer a parte estética. Beleza, galera? Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado aí de mais um vídeo. Um grande abraço, fique com Deus.